Rodrigo, eu queria entender um pouquinho essa evolução das receitas da Dataprev. Vocês estão apresentando um balanço de uma década, enfim, há alguns fatos notáveis, mas uma coisa que naturalmente nem chama atenção, porque já é evidente da tarefa, é o papel do INSS como principal cliente da Dataprev. Nós estamos num momento de transição, inclusive a própria Dataprev mudou de ministério. Que impacto isso tem na receita da Dataprev, na perspectiva da Dataprev, no futuro, seja ele próximo ou médio? Como é que fica esse desenho como a estrutura da empresa? Olha, muitas coisas ainda não são claras. Então, vou responder ainda com um cenário que não se fechou completamente. A nova reorganização e como que a Dataprev vai se relacionar, a partir do Ministério da Fazenda, ainda precisa ser melhor estruturada. A nossa origem, a nossa razão de existir foi a Previdência Social, e o INSS tem essa tarefa de executar, é o nosso maior cliente. Então, a sustentação da operação do INSS é algo no qual nós estamos sempre muito focados. Eu não imagino que isso vá se alterar de maneira radical. Mas o relacionamento profundo e até mesmo orgânico, ele vai ter que ser redesenhado. Algumas coisas não se alteraram, por enquanto. O INSS continua representando 49% do capital da empresa via fundo previdenciário. A presidente do INSS, ela é, falo ela porque nesse momento é uma mulher, ela é membra nata do Conselho de Administração da empresa. Então, há elementos para que isso se mantenha de maneira positiva, mas não está claro como que no dia a dia, como que no cotidiano isso vai acontecer. A nossa expectativa, obviamente, é preservar essa nossa história, essa nossa origem, e a partir daí, alcançar novos patamares, novas realizações, contando com o INSS, contando com a Previdência. Eu acho que uma empresa como a nossa, que vive de dados, de dados públicos, de dados da estruturação das informações a partir de dados públicos, quanto mais bases, quanto mais significados, quanto mais relacionamentos nós conseguimos estruturar melhor. Então, sempre é deste patamar atual para outras realizações, outros projetos, outros sistemas e outros dados a serem alcançados. Não faria muito sentido o INSS operar sem uma data prévia? Olha, não faria muito sentido, de maneira alguma, e a construção disso seria algo muito lento e muito demorado. Por quê? Porque, umbilicalmente, toda a sistematização, toda a estruturação da sua ação, do seu atendimento, dos dados, que são fundamentais para a Previdência brasileira, estão aqui dentro. Então, é muito difícil imaginar a data prévia sem o INSS, e, obviamente, o INSS sem a data prévia. E dá para imaginar que esses dados não estejam mais sobre a tutela do Estado? Algum movimento radical neste sentido? Olha, isso eu acho que é uma preocupação gigantesca. O país precisa estruturar e ter domínio sobre a sua infraestrutura de dados. E, obviamente, os dados das políticas sociais, os dados previdenciários, os dados de registro civil, os dados trabalhistas, são coisas fundamentais para a própria Constituição do país, para a própria estruturação das políticas públicas e para a vida em sociedade. A ideia de que o Estado não controle isso me parece muito complicada. Não por uma questão tecnológica. A discussão não é o domínio estritamente tecnológico. É um domínio de controle, gestão, operação, soberania. Algo que é público precisa de uma gestão pública. E, nesse aspecto, é uma preocupação que a gente precisa ter muita atenção. Paralelamente, nos últimos anos, há um crescimento evidente de outras receitas para a data prévia, nada comparado, a não ser que você me surpreenda com algum número aqui, à importância do consignado na receita da data prévia. Conta um pouquinho para a gente por que isso ganhou tanta dimensão e explica para a gente qual é o tamanho desta importância hoje do consignado para a operação da data prévia. Hoje, o consignado é a maior receita da empresa. E, de certa maneira, ela é completamente vinculada à própria receita previdenciária. Por quê? Porque ele é um serviço a partir dos dados previdenciários. A partir dos benefícios previdenciários, são, então, calculados e se presta serviço aos bancos para a definição da margem e para a gestão de cada contrato, de cada empréstimo. Deixa eu deixar bem claro. Isso significa que é possível, com os dados que existem, traçar um perfil, inclusive, de capacidade financeira dessas pessoas, ao ponto de isso fornecer uma informação segura para a tomada de um empréstimo, é isso? Não é só a tomada de empréstimo. O principal elemento é que o empréstimo consignado tem duas características principais. A primeira é que você paga esse empréstimo automaticamente. Então, à medida que você estabelece, em cima de um benefício, por exemplo, que você tenha um empréstimo, você tem descontado isso na própria folha de pagamento, o que faz com que esse empréstimo seja praticamente absolutamente seguro, o que, obviamente, interessa às instituições financeiras. E o outro elemento fundamental é que, para a instituição financeira oferecer esse empréstimo, ela precisa saber até que margem ela alcança. A lei exige que não se ultrapasse 30%. Então, a data prévia precisa saber se a pessoa já comprometeu ou não esses 30% de cada pagamento para autorizar ou não esse empréstimo, ou melhor, para dizer para a instituição financeira que o indivíduo pode ou não autorizar esse empréstimo. Então, a execução do desconto em folha e a autorização de uso da margem consignável é o serviço que a data prévia oferece para as empresas financeiras. Nesse ponto, eu poderia entender a data prévia como agindo como um ator neutro diante do sistema financeiro, garantindo essa segurança para o sistema? Não só garantindo a segurança para o sistema e fazendo com que os indivíduos não superem os limites legais e, portanto, se endividem de maneira inapropriada, mas também acessando informações que são restritas e que são privativas dos indivíduos. Coisas que, obviamente, não podem ser colocadas em um desenho onde haja competição entre os bancos. Então, também nesse sentido, o papel do Estado é muito relevante. Agora, Rodrigo, também olhando os números da data prévia, a gente percebe que há uma evolução ano a ano e que esse ano passado bateu numa cifra muito significativa de quase um bilhão de reais nos valores em que a empresa tem a receber de seus clientes estatais. Dá uma ideia para a gente de que maneira isso tem impacto no resultado da empresa e nas atividades, propriamente dito. Olha, o resultado da empresa em termos contábeis não tem sido impactado. Por quê? Porque essas contas a receber são contabilizadas também. Então, são direitos contabilmente que serão realizáveis. As dívidas do governo não são dívidas duvidosas, que é o termo utilizados. Temos certeza que, de alguma maneira, isso será equacionado no futuro. Então, nesse sentido, em termos de resultado, no estrito senso, não tem afetado. O que tem afetado é o caixa da empresa. A medida que há uma compressão do dinheiro efetivamente disponível para que a empresa invista. Nesse sentido, o pior número desse relatório que você coloca é uma curva descendente nos nossos níveis de investimento, que é muito preocupante a médio e longo prazo. O principal necessidade de equacionar essas dívidas para com a empresa é para voltar a um patamar de investimento que garanta o crescimento e a continuidade da nossa prestação de serviços no futuro. Rodrigo, explica para a gente como é que funciona esse ramo que a Dataprev está explorando de analíticas, de big data e dando uma ideia para a gente de onde exatamente a empresa entra com esse tipo de serviço. Olha, obviamente, uma empresa da nossa natureza, que vive de dados, tem alguns dos maiores cadastros de dados do país, certamente, do Hemisfério Sul mesmo, ela precisa agregar camadas de análise e qualidade e inteligência. Então, classicamente, na análise de dados, você passa de uma análise do que está acontecendo para uma análise do que vai acontecer, depois você pode, inclusive, prever o que vai acontecer e pode prescrever soluções para as ações, as políticas públicas. Então, nessa trajetória, você vai sofisticando o uso de ferramentas, o uso dos dados, o uso de análise. E esse é o futuro mais rico, mais nobre da empresa. Não há como pensar que uma empresa pública tão rica em dados, ela vai se limitar ao processamento apenas desses dados ou a colocação e oferta desses dados. Há uma obrigação de gerar inteligência, de gerar conhecimento a partir disso. E claro que não é um conhecimento e uma inteligência que vai ficar limitado dentro da empresa. O nosso papel não é chegar às conclusões. Nosso papel é estruturar as ferramentas e os ambientes onde os responsáveis pelas políticas públicas podem vir e chegar a essas conclusões. Vocês também estão desenvolvendo estas ferramentas? Nós adquirimos essas ferramentas, desenvolvemos as capacidades necessárias para operar essas ferramentas e estamos colocando isso à disposição dos nossos clientes. e à disposição para que venham trabalhar junto conosco para fazer essas perguntas, para fazer essas análises e chegar a conclusões cada vez mais em tempo hábil para influenciar. A nossa grande missão sempre foi, e acho que vai se manter, uma empresa que ajuda, que habilita, que permite a execução cada vez melhor das políticas sociais do país. Para isso, nós precisamos aplicar a tecnologia para que os gestores dessas políticas públicas tenham cada vez melhor capacidade de operação. Operação e, obviamente, análise, porque não é apenas operar a política pública, mas preparar as mudanças ou mesmo as futuras políticas. Para isso, a grande aposta nossa é nessas ferramentas que tentam estruturar o autosserviço. Então, o próprio usuário vem, manipula os seus dados e chega às suas conclusões. E nós focamos no habilitar tudo isso para os clientes. Uma última pergunta. Até que ponto hoje já é possível para o cliente do INSS agir com mobilidade, com dispositivos, ou fazer coisas na mão? A gente escuta em alguns lugares do governo, se defendendo que ainda é pouco, mas precisamos aumentar, tem que ter projeto em mobilidade, enfim. A Dataprev trabalha com isso em mente? Isso é um produto que existe? Estamos lançando algum serviço já do INSS diretamente para a população, porque aí a grande questão não é o atendente do INSS usando mobilidade. É diretamente o usuário, o cidadão, podendo ver as suas informações. Então, já há uma série de serviços sendo ofertados. Estamos com pilotos rodando e a expectativa é que esse ano a gente consiga lançar aí uma suite de cerca de 12 serviços que já vão diretamente para a população. A partir daí, você começa a analisar as mudanças no uso e no consumo desses serviços para poder calibrar e aumentar e intensificar. Concordo muito com essa opinião de que há que se intensificar muito o uso desses sistemas e há que se alcançar diretamente a população. Claro que algumas dos obstáculos e das barreiras, no nosso caso, de políticas sociais, volta a uma certa dificuldade na identificação do cidadão. Identificação é essa que também há uma série de elementos de gestão de identidade que estão sendo identificados e alguns elementos devem aí ser implantados em seguida. Isso é para dar segurança de que quem está acessando aquele dado é a própria pessoa, é isso? Exatamente. Exatamente. A identificação do cidadão é crucial para esse processo. Rodrigo, a Dataprev está apresentando resultados aí da última década, a maioria dos resultados são de uma empresa que aparentemente foi estruturada, está com resultados positivos há 10 anos seguidos, enfim. No entanto, o governo parece que está voltando a falar de uma possibilidade de fusão das empresas de TI do governo. Estamos falando do CEP e da Dataprev. Esse é um assunto que já teve em pauta no passado recente, parecia que tinha sido razoavelmente esquecido, mas está voltando nessa onda de grandes reestruturações aí, ao menos do que indica o governo interido. É conveniente, as empresas combinam e faz sentido fundi-las, e é conveniente fazer isso, pensar em fazer isso agora? Tem ganhos para a gente pensar nisso? Ou, na verdade, é uma operação que dá mais trabalho do que ganhos? Bom, primeiro você falou, aparentemente, indo bem. Não, nós estamos indo muito bem. A empresa está bastante sólida, bastante consolidada. A sua pergunta, ela, conceitualmente, talvez possa ser respondida de uma maneira positiva. Talvez o Brasil venha a ganhar alguma coisa, se houver essa fusão, mas só em termos teóricos. Na prática, nos dias atuais, da forma como as duas empresas hoje estão estruturadas, e diante dos desafios de aplicação de tecnologia da informação hoje no governo, a minha resposta certamente seria negativa. Acho que não há racionalidade econômica, não há ganhos potenciais, não há demanda para que isso ocorra. Há necessidade de enfrentar um foco em resultado e uma crescente produtividade nas duas empresas, certamente, tanto nós quanto o CEPO, precisamos aprimorar a nossa gestão, mas voltar a nossa energia para um processo de fusão, que certamente seria bastante complexo, bastante traumático mesmo para as duas casas, faria, inevitavelmente, como que a gente parasse de produzir resultados por um período. E esse período, na literatura, na prática do mercado, costuma ser entre um ano e meio, dois anos, no mínimo, para se pensar. Então, acho que nesse momento seria algo que não traria os resultados esperados e nem traria benefícios. Acho que o foco é muito mais em encontrar os elementos de trabalho conjunto e sinergia, principalmente com as áreas executoras das políticas públicas do país, das políticas econômicas, das políticas sociais, para alavancar o uso de tecnologia da informação. E aí sim, por meio de revisão dos processos, de entrega de serviços públicos e com a ajuda intensa da tecnologia, obter reduções de custos. Essas reduções de custos seriam muito maiores e muito mais significativas do que qualquer coisa resultando simplesmente da junção de escritórios ou de uma certa economia que é quase como luz ou cafezinho dentro de um processo como esse. E, Rodrigo, queríamos entender. O governo está mudando, estamos falando de transição, alguns órgãos estão sendo alterados e a pergunta é você continua na data breve e quais são os planos para esse futuro próximo? Olha, eu ainda não tenho resposta a essa pergunta. Há uma discussão em andamento. Já comecei um processo de transição e a minha expectativa é que, rapidamente, a gente consiga ter definições a esse respeito. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado. 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 Obrigado.